A tipografia está intimamente ligada à linguagem, vemos praticamente o tempo todo, e os diferentes tipos de letras disputam sua atenção. O tipo móvel foi aperfeiçoado pelo alemão Johann Gutenberg. Foi uma somatória de várias técnicas, inclusive do próprio tipo que já era feito em madeira na China. Tipologia É um termo usado em artes gráficas para se referir ao estudo das formações dos tipos. Tipografia É o processo de criação, é compor, trabalhar ou imprimir o texto. Termo usado para determinar o desenho de uma família de letras. Bom, perguntado para tratar as variações dessa família de letras. Tipografia 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 Amém. 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 Aí, parece que muita gente, as caixas estavam formando aqui na Sérvia, aí eu fui lá, né? Foi aprender as caixas, ficou dois dias lá, aí não foi mais. Daí eu fui na escola e falei, ó, quem você não vai mais? Não tem gente aprender aqui, lá não. A composição de dois quadrados, aí aperta aqui, ó, aperta aqui, tá na medida de dois quadrados, aí eu vou fazer, ó, que nome que quer agora? Coloca Startup, S&P, 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 S&P. S&P, 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 S&P. S&P, 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 S&P Amém. 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 Antigamente não tinha computador. Então os impressos eram assim, tudo que imprimir, a gente tinha que fazer a montagem na mão E passar para essa máquina aqui, ele vai imprimir. Qualquer tira, um livro, tudo é assim na mão. Composição. Vou só o componedor para mim, para fazer todo tipo de composição na letra. Tem que ser tudo bem certinho, manual, né? Aí depois tu vai... O processo foi empanarrando essa mão aí, vem na máquina e tem que imprimir. Aí tem aí, né? Esse aqui, praça aqui. Puxa o patroa aqui, chota lá. Puxa o patroa aqui, o patroa aqui, o patroa aqui pra puxar. Aí é assim. O patroa aqui pra cá, o patroa aqui pra cá. É o processo. Tchau. Tchau. Tchau.